Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo à nossa TV Católica Oficial. Meus irmãos e minhas irmãs, e já agradecemos a sua visita aqui ao nosso canal. Continue nos ajudando na evangelização. Hoje, vamos juntos rezar com os santos no dia de hoje. Hoje, dia 2 de outubro, Santo Anjo da Guarda. Rezemos e pedimos a proteção do nosso Anjo da Guarda, nesse dia. Neste dia em que fazemos memória do nosso protetor. A igreja termina assim o hino e a oração da manhã. Salvai por vosso Filho a nós, no amor, unidos. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes, encontramos as manifestações dos anjos como missionário de Deus. Por isso, com clareza, lemos no Salmo, pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Quando nos separamos com a anunciação e outros ministérios da vida de Jesus, conseguimos perceber que esse Salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Orar. Orar. Orar a Cristo é o primogênito de todas as criaturas. Nosso irmão é modelo, portanto, se sua humildade, Apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida por anjos. Deus, logo, quando mais tem que ser nos seus membros, Tão frágios, tanto o Pai que revelou a Jesus. Guardai-os de depressa algum deles pequenos, pois eu vos digo nos céus, os seus anjos que mantem sem pensar na presença do meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 10. Nos hábitos a fortes e nos escritos de São Bernardo, Santo Jomé e outros doutores da igreja encontraram nos testemunhos que nos motivam a confirmação dos santos anjos. Os protetores de cada um, pois aterna a Sagrada Escritura não são todos os anjos. Os protetores de cada um, pois aterna a Sagrada Escritura não são todos os anjos. Os protetores de cada um, pois aterna a Sagrada Escritura não são todos os anjos. Os protetores de cada um. Os protetores de cada um, pois a Sagrada Escritura não são todos os anjos. Os protetores de cada um, pois o que a Sagrada Escritura não são forçada em que a Sagrada Escritura, Na Inglaterra, desde o ano de 800, aconteceu uma festa delicada aos anjos da guarda. E a partir do ano 1111, seguiu uma linda oração, apresentada a seguir da Inglaterra. Essa festa se estendeu de maneira universal. Depois do ano 1208, por iniciativa 201 da época, apresentamos e recebemos essa quase imunidade. E a partir do ano 1211, seguiu uma linda oração, apresentamos e recebemos uma linda oração. E a partir do ano 1211, seguiu uma linda oração, apresentamos e recebemos uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração, apresentamos e recebemos uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração, apresentamos e recebemos uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração. A partir do ano 1211, seguiu uma linda oração.